Música Como eu já tinha falado no vídeo anterior, eu não vou perder meu tempo arrumando um setup e tendo toda uma trabalheira para arrumar um espaço para gravar vídeo para um time que faz as coisas que a gente vê o Atlético fazendo em campo, tá? Para começar o vídeo eu queria primeiro mandar um abraço aqui para o amigo Danilinho que passou ali por mim aqui no estádio, me cumprimentou, pediu para eu mandar esse abraço eu fiz de tudo, amigo, para não esquecer de mandar esse abraço para você, tá? Um abração aí para o meu amigo Danilinho e para a torcida do Atlético esse abraço é para você, torcida do Atlético, que veio ao estádio, apoiou, encheu o Ascioli mais de 8 mil torcedores aqui e também eu quero mandar um recado para a torcida do Grêmio por quê? A gente tem que falar de futebol aqui, mas a gente também não pode deixar de falar das coisas importantes do futebol e do mundo e claro, o Grêmio com o tamanho do time que é, com tudo que tem a história, a tradição do Grêmio um clube com esse tamanho não merece viver o que o Grêmio está vivendo eu vou falar durante a análise, vocês vão entender e além disso, eu quero mais uma vez mandar o meu recado, a minha solidariedade como é que fala isso? A minha solidariedade com os gaúchos que viveram e estão vivendo ainda um momento delicatíssimo e parte da situação que o Grêmio está vivendo inclui essa tragédia que vem acontecendo lá no Rio Grande do Sul dito isso, o Atlético, ele simplesmente mereceu tomar esse gol que levou ao empate por quê? No futebol tem uma máxima, time que não faz, leva e isso é um clássico, todo mundo sabe, quem não faz, leva o Atlético mais uma vez entra com uma escalação, trazendo à frente o Emiliano Rodrigues e aí eu preciso falar, cara, parece, a impressão que dá é que o Atlético é escalado para empresário, saca? A impressão que dá o que que leva o Atlético a iniciar com o Emiliano Rodrigues como titular do time? aí você pode falar pra mim, ah Vitor, mas ele fez jogadas no meio de campo ele driblou, ele correu, cara, eu não tô nem aí, ele não é ponta ele não é o jogador de drible, ele não é o meio armador ele é o centroavante, camisa número 9, ele tá ali pra empurrar a bola pro gol e nisso ele é absurdamente incompetente, ele não consegue fazer e ele não tem nem mesmo apoio pra isso, porque o Luiz Fernando é outro que não vem rendendo já tem vários jogos, corre, dribla, faz o que quer e não consegue chutar na direção do gol beleza, o Atlético inicia o jogo e o primeiro tempo domina, ele domina o Grêmio, tá? e por que que eu falei pra vocês sobre a questão do Grêmio, pra vocês acompanharem o vídeo? porque o Grêmio não merece o futebol que os seus jogadores estão aplicando em campo, tá? o primeiro tempo o Atlético dominou de tal maneira que o Renato Gaúcho teve que mexer no time com 30 minutos do primeiro tempo, ele teve que tirar Galdino, Pavon e mudar o time todo colocando jogadores mais jovens e mais rápidos, porque até os 30 minutos o Grêmio não tinha nem pisado na área do Atlético e o Atlético perdeu um caminhão de chances, cara perdeu um horror de chances, chances claras o Atlético teve não só de chutar a gol e o medo não permitiu como quando chutou, chutou errado ou claro, o goleiro também fez suas defesas, a defesa do Grêmio se antecipou em algumas jogadas mas foi uma chuva, uma chuva de chances perdidas foi um absurdo, um absurdo chances que um time que quer se manter na Série A não pode perder enquanto isso o adversário não queria nem jogar o Grêmio tava pedindo pra perder e assim, com todo respeito à tradição do Grêmio mas o time que a gente viu em campo enfrentando o Atlético merecia perder no primeiro tempo e de muito, de dois, de três, de quatro gols com facilidade mas não, o Atlético teima em ter uma finalização bizonha favorosa, não consegue chutar no gol com qualidade eu tava assistindo antes do jogo começar o pessoal treinando aqui, né, aquecimento as finalizações do Atlético ou iam muito pra fora ou eram muito no canto acertou nos treinos, acertou nos treinos mas na hora que vai pro vamos ver na hora que vai pro jogo, perninha de jogador treme principalmente de jogador camisa 9 que não consegue empurrar a bola pra dentro das redes ou fica numa posição que é totalmente errada pra um jogador camisa 9 ele é o centroavante, cacete tem que ficar perto da área não é no meio do campo mas beleza o Atlético domina o jogo no finalzinho do primeiro tempo o Grêmio começa a esboçar alguma reação mas o jogo termina o primeiro tempo aí teve uma brincadeira no meio do campo aqui, galera entre crianças fazendo um jogo de golzinho admito pra vocês esse jogo do golzinho foi mais divertido de se assistir do que o segundo tempo que a gente viu começa o segundo tempo e o Atlético não voltou a campo os 10 primeiros minutos o Atlético teve chances claras de tomar gol tomar um, dois gols no começo do segundo tempo poderíamos ter saído já perdendo com as oportunidades que o Grêmio perdeu e o Grêmio criando jogadas sem organização sem uma tabela, sem triangulação, sem nada na base do bomba meu boi do desespero porque o time, infelizmente pra você, torcedor do Grêmio eu preciso falar isso mas o Renato Gaúcho treina muito mal o seu time muito mal eu não vou falar que o Atlético é bem treinado porque não é mas o Grêmio, cara, tá pavoroso pavoroso mesmo assim, no segundo tempo o Grêmio criou várias chances chances de fazer o primeiro gol muito antes do tempo que ele fez porque antes dele fazer o gol eu vou falar já sobre isso o Atlético criou algumas oportunidades teve uma bola parada e nessa bola parada uma jogada ensaiada e o Atlético conseguiu fazer o seu gol ali numa bola cruzada pro meio da área rebate e entra no gol gol que era merecido o Atlético já merecia ter feito no primeiro tempo mas pelo futebol do segundo tempo o Atlético não merecia ter feito o gol ele achou o gol no segundo tempo o gol que ele tinha que ter feito era no primeiro onde jogou muito bem onde teve uma caralhada de chances que ele desperdiçou só que o Atlético é o Atlético quando faz gol para de jogar é básico é costumeiro o Atlético faz o gol e esquece como é que joga pra piorar o Anderson Gomes teve que fazer uma substituição ali no começo do primeiro tempo tirou o Raul que sentiu uma lesão e aí colocou o Alejo Cruz e mudou completamente a configuração do time tanto é que depois que o Alejo Cruz entrou o Atlético piorou o Atlético ficou pior e no segundo tempo ele tava tão mal que ele saiu de novo ele saiu pra entrada de de Marques aí teve Dereck que entrou no lugar do Emiliano que era um zero à esquerda na minha opinião e aí o Atlético simplesmente perdeu a organização que tinha em campo no segundo tempo o Atlético não jogou nada nada e pra piorar tem um time desatento desatento um time que não dá a devida importância pra competição que tá fazendo porque é inadmissível que num escanteio você deixa um jogador livre na entrada da área na ponta da área pra chutar e principalmente um jogador que finaliza forte como é o caso do Reinaldo que chutou e que contou com desvio pra fazer o gol mas podia ter feito o gol direto porque tinha espaço o Max ainda tentou avisar e essa porcaria de volância que o Raul que hoje não jogou porcaria nenhuma e o Lucas Cal que tá mais perdido que segue em tiroteio por mais que ele tenha feito um bom jogo mas perdido em campo por conta da falta de treinamento desse time e dispensou um técnico que tinha organizado o time por conta de um jogo que ele cometeu erro dispensou o técnico agora o time tá uma bagunça principalmente quando mexe quando substitui alguns jogadores o time desorganiza todo o Reinaldo finaliza e faz o gol de empate e aí cara quando empatou eu falei cara tá fedendo esse jogo tá fedendo a tragédias e nós demos foi sorte de não termos tomado o segundo gol o Grêmio não sofreu o Atlético não tem ataque quando substitui Max é um individualista egoísta que não consegue achar um passe toda hora que a bola chega nele ele quer driblar o próprio Luiz Fernando tá extremamente fominha toda jogada que ele pega ele quer ir pra cima ele quer driblar falta aquele momento de você raciocinar e saber que nesse momento você tem que tocar a bola que você tem que passar o Atlético tá faltando pensar o jogo pensa o jogo sabe e claro gente tá faltando treinador o Anderson Gomes ele é um interino ele é um técnico da comissão permanente ele não vai conseguir extrair mais do que esses jogadores que eles estão fazendo não vai cara e agora vai vir quem? Mancini? será que todo mundo tá falando? Wagner Mancini? cara é 6 por meia dúzia vai adiantar alguma coisa? eu acredito que não eu espero que tudo isso que eu esteja falando eu tenha minha língua queimada mas estamos na 12ª 13ª rodada sei lá e tudo que eu venho falando vem se provando em campo o Atlético empata e perde mais 2 pontos em casa foi 2 pontos contra o Corinthians 3 pontos contra o Criciúma 2 pontos contra o Grêmio que a gente tá perdendo jogando fora vai chegar no final do campeonato faltando alguns pontos pra gente brigar contra o rebaixamento esses pontos vão fazer falta e é por pura desatenção e desinteresse falta de interesse falta de importância na competição que eles estão jogando é uma série A seus miseráveis joga direito presta atenção num escanteio desses é a série A caralho vocês não estão jogando uma série B um campeonato goiano como é que vocês me deixam um escanteio desse com o cara livre pra chutar é muita desatenção é muita falta de pensamento durante o jogo atenção você não pode não pode deixar de ter nenhum minuto em um jogo da elite do futebol brasileiro e o Atlético peca porque é desatento e desinteressado em alguns momentos segundo tempo a gente a gente fez o gol mas deveria ter feito no primeiro tomamos o empate e esse empate é pra os jogadores criarem vergonha na cara entenderem que essa competição aqui você não pode ficar moscando como foi nesse gol é vergonhoso tomar um gol como esse ficamos ali na beira dos E4 de novo dependendo dos outros de novo e pelo visto essa vai ser a nossa sina durante todo o campeonato agora é contar com os outros resultados e ver o que a gente consegue nos próximos jogos porque sinceramente eu já vinha falando e repito a esperança vai ficando muito pequena a gente mantém a fé mas quando a gente vê esses jogadores fazendo esse tipo de coisa em campo é deprimente é deprimente é uma tristeza que é inexplicável olha você concorda o que você está achando eu quero saber a opinião de vocês deixa a opinião nos comentários coloca aí sua opinião curte compartilha se inscreve no canal marco o sininho para receber notificações considere que se torna membro do canal a partir de 1,99 está aqui embaixo na descrição do vídeo é só clicar lá e se tornar membro do canal beleza vou ficando por aqui mais uma vez com a cabeça inchada com esse tipo de porcaria que a gente vê em campo a gente se vê nos próximos vídeos um abraço de torcedor para todos vocês a gente se vê nos próximos vídeos